Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos no meu canal. Sou russa naturalizada brasileira. Se inscreva, por favor, no meu canal. Não esqueça, muito importante, que você vai apertar no sininho e cada vez você tem alerta, alerta, quando eu posto novos vídeos pra vocês, tá? Muito obrigada para os meus seguidores deixarem comentários e perguntas de vocês. Hoje nosso tema é por que mulher russa é magra. Generalmente, eu acho que nossa população não é muito gorda, pois eu já vi, por exemplo, pelos vídeos nos Estados Unidos, sabe que eu nunca fui nos Estados Unidos, só pela imagem, passeando, nunca fui, incrível. Essa parte do planeta, pra mim, desconhecida. Então, eu achei que realmente que mulheres russas, mesmo vendo assim na rua, um pouquinho mais magras. Mas eu acho que nosso segredo é... 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 vou contar. Um, dois, três. Primeiro segredo é a nossa... nossa tradição tomar chá. Eu já falei uma vez, mas assim, tipo... citei uma frase. Mas esse hábito eu vou desenvolver um pouquinho. Por que tomar chá amigrece? Porque se você entra já no qualquer site e veja o que que chá faz para a saúde, ele acelera o metabolismo e faz também outras coisas. Chá, chá, chá diferente, seja verde, preto, cada chá, chimarrão melhor ainda. Mas nós não temos chimarrão. Nós temos outras ervas, tipo imortal, camomila, nossas ervas que nós tomamos. Essa erva, erva imortal, sou o nome que assusta. E tem creme também, sabe como essa erva imortal, né? E é assim que, assim que nós continuamos, tá? Na frente. Isso é o nosso segredo, dizemos que eu espalhei no mundo. Então, e essa erva cheia dos minerais, minerais diferentes, até que tão completo esse, se você toma chá diferente, que dá para fazer regime de chá. Consulta seu médico, porque eu sou artista plástica, né? E para não prejudicar a saúde de ninguém, se você, de repente, né? Por favor, se você é brasileiro, o russo já sabe tudo isso que eu vou falar, né? Mas se você é brasileiro, com cuidado e com médico. Então, até fazemos regime de chá. Vou contar. Regime de chá, quando, por exemplo, o marido da minha amiga, da minha amiga, marido, ela que contou. Ela, ele está trabalhando, ela não coma. Oito horas, ele está fora da casa para trabalhar, ela toma chá. Toma chá. E faz bem, sabe, esse pequeno jejum de oito horas, te recarga de uma forma diferente, você se sente mais leve, né? E você não sente cansaço. Pois esses minerais que tem nesses tipos de chá, chás diferentes, né? Completa falta das vitaminas no seu organismo, o que nós pensávamos, né? Na Rússia. Mas pode procurar informação também para confirmar ou, ao contrário, bater meu comentário. Outra coisa, chá nós tomamos, tipo, cinco vezes mais ou menos ao dia. Especialmente, segredo número três, né? Já nós tomamos chá quente após comida gordurosa. Se você foi no Magdô e pecou comendo gordura, né? E pecou, pecou segunda vez quando tomou Coca-Cola com Guaraná. Ai, Guaraná, gente. Essa coisa, sabe que todos os russos, desculpa, né? Todos os russos adoram Guaraná. Eu não sei por que lembro alguma coisa também da Rússia. Nós tivemos, tipo, limonada que chama Buratino. Buratino é Pinóquio, na verdade, né? Variante. Ah, é muito... Um pouquinho lembra esse Buratino, limonada, que tuvamos na época. Guaraná, uma delícia. Eu falo sobre chá. Então, amores, após comida, após pecar, né? No McDonald's, você vai pra casa e toma chá quente. Mas melhor não tomar bebida fria, porque exatamente após bebida gordurosa, ou após bebida, não bebida, após comida, desculpe, gordurosa, ou após comida, de grande quantidade, tem essa gordurinha, esse excesso, vai diretamente estocar nos lugares que você não quer que estocasse. Sabe? Ninguém merece, né? Esse pequeno estocagem. Então, e nós, russos, após comida, tomamos chá quente. E nós até que temos pausa, tipo, intervalo pra chá, também no trabalho, tem... Vamos tomar chá? Intervalo pra chá em casa, também intervalo pra chá. E o que que... E vocês têm, tipo, lanche, né? Lanche. E você pega coxinha. Isso é diferente. Mas coxinha é muito gostosa. E eu adoro frango. Ah, meu Deus. Pra isso, amores, eu também aqui engordei pequeno, né? Dois quilos pra cá, dois quilos pra lá. Mas não tem como evitar. E esse coxinha de frango, com esse batata. Batata, saborou, com guaraná, uma delícia. Tá difícil, né? Mas quando o marido não está em casa, você toma chá. Pois tem ninguém que na sua frente vai te seduzir com essas coxinhas, né? Porque tá muito complicado essa autodisciplina. Ele, você quer? Não, 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 não quero. Quando eu quero, obviamente, eu quero, né? Mas assim, quando não tem sedutor fora da casa, né? Tá trabalhando, você toma chá. Meninas! Depois me conta, tá? Depois me conta. Eficiente. E... Um, dois, três, quatro, 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 cinco. Também tem uma coisa muito importante. Não esquecer. Esforço pessoal, autodisciplina. O que que é? Eu vou contar. Eu tenho uma, também, uma amiga russa mora por perto, aqui na Águas Claras, né? E o corpo dela, dizemos, mulher, sabe? Parece, na cúrnica, ao lado, dizemos que tem menos, tem menos, menos coisas. Ela não tá, não tá, não tá rechufuda, não. Mas ela, sabe, o corpo tão bem desenhado e sem gordura. Por exemplo, eu tenho gordura, eu tenho, mas ela não tem. E uma vez, nós chegamos, já estava recebendo, após o coronavírus, né? Passar, quando já abrimos o restaurante para tomar chá, chá, outras bebidas quentes, café. Nós reunimos, ela disse, nossa, eu peguei um quilo. Bah, eu disse, e aí? Eu também peguei. Ela disse, bah, acabou pra mim, eu vou amanhã, eu vou ao parque, né? De manhã cedo, e até perder esse quilo, vou correr. E ainda, ainda bem, eu não quis ir, né? Preguiçona, preguiçar. E ela ia, e do parque, ela ainda me ligou. E você vem comigo para treinar, porque você também comentou sobre esse quilo. Oh, meu Deus do céu. Eu disse, não, tô ocupadíssima agora. Não ia, mas ela realmente corria com louca, né? Para aí, fiz esse esforço, porque falou, prometeu, executou. Ponto final. Isso aí, tem que ter autodisciplina. E não falar falando, amanhã eu vou na academia. Mas calma, tá macia demais hoje. E tem chuvica fora. Sabe, autodisciplina. Amores, isso aí. E eu vou dizer que nesse ponto, mulheres russas são muito disciplinadas. E elas têm essa, tipo, leveza. Leveza. Não sei por que, Deus sei por que, né? Se levantar e ir. E acumprir a meta, a meta que ela própria põe. Meus amigos, eu contei para vocês porque eu penso, isso é minha opinião, né? Porque mulheres russas são magras. Mas, com um pequeno resumo, vamos fazer, claro que esforço pessoal, disciplina pessoal, tomar chá, não comer muito, não comer quando o marido não está. Pois, ninguém te seduzi, né? E te provoca comer mais. Não comer com amigas, tipo, tortas juntos. Porque essa pausa, no trabalho que nós fizemos para tomar chá, nós tomamos chá. Só chá. Só isso, sabe? E às vezes, se tem biscoitinho, você vai comer um biscoitinho, um bombonzinho, um pequeno pedaço de chocolate. Só. É só. Isso aí, contei todos os segredos que eu sabia para esse controle de peso. Mas, eu vou dizer, isso é a luta. Luta para mulheres russas, para mulheres brasileiras, para mulheres de qualquer mundo. Para homens também é uma luta. Tá difícil, mas esporte e alimentos mais equilibrados, escolhidos, menos gordura, sempre ajuda. Então, beijos, meus amigos. Eu espero que eu respondi para essa pergunta, pois várias pessoas me perguntaram isso. Decidi dizer tudo que eu conheço. Beijos. Tchau, meus amigos. Fiquem bem. Se inscrevam no meu canal. Aqui. Deixa o like. E o sininho. E o sininho também. Tchau. Beijo. Tchau, amigos.